Limite de x tendendo a 7, raiz de x mais 2, menos 3, sobre x menos 7. Cara, nesse momento o seu interior, o seu coração já está pulsando, sabendo o que você tem que fazer aqui. Eu vou substituir aqui só para não deixar de fazer aquela etapa inicial, mas você sabe o que tem que fazer. Eu vou substituir 7 em todo lugar que tem x, raiz de 7 mais 2, menos 3, sobre 7, menos 7. 7 mais 2, raiz de 9, menos 3, sobre 7, menos 7, que é 0. Raiz de 9 é 3, 3 menos 3, sobre 0, e 3 menos 3 é 0, sobre 0, indeterminado, certo? Vamos lá, meninos, vem aqui comigo, eu vou fazer a mesma coisa, observe, tem uma raiz e uma subtração, é sempre assim, cara. É sempre um número e uma raiz, sempre um número e uma raiz, raiz quadrada, hein? Raiz quadrada, se fosse raiz cúbica, raiz quarta, esquece, é raiz quadrada. Então, eu vou aplicar o mesmo raciocínio que nós aplicamos até agora. Limite de x tendendo a 7, de raiz de x mais 2, menos 3, sobre x, menos 7. Eu vou aplicar o conjugado, o conjugado é a mesma raiz, a mesma raiz, olha só, x mais 2. O mesmo número, só que eu mudo o sinal, tá negativo, vem positivo. Em cima e embaixo. Mais 3. E aí eu vou aplicar esse camarada aqui, certo? Esse camarada aqui, o mesmo raciocínio, é a mesma ideia, não muda nada, é a mesma lógica. Vem comigo, olha só, olha só, vem aqui, limite de x tendendo a 7, certo? Observa, ó, ó, raiz, raiz, 3, 3, positivo, negativo. O mesmo caso aqui, ó, o que é que vai acontecer? Daqui pra cá, o que é que aconteceu? Elevou ao quadrado, raiz de x mais 2 ao quadrado vai dar x mais 2, some a raiz. 3 ao quadrado, 9. Só que aqui, ó, tem o negativo e o positivo, então esse fica negativo. Sobre x menos 7, vezes raiz de x mais 2, mais 3. Tá bom, professor, tá bom. Eu vou acelerar um pouquinho, um passinho aqui, nada demais. Pergunto pra você, quem causa o problema? Ah, professor, é x e o oposto do número. Que número é esse? 7. Qual o oposto de 7 menos 7? Então é x menos 7. Eu tenho x menos 7 embaixo? Tenho. Então é por isso, professor, que você não distribuiu? Isso! Isso, por isso que eu não distribuí. E observe que quando eu pegar aqui, ó, 2 menos 9, olha só, eu tenho 2 reais na conta. O banco me cobra uma taxa de 9, eu fico devendo quanto? 7. Isso aqui vai dar x menos 7. Que é exatamente quem causa o problema pra mim. É exatamente o cara que tá aqui embaixo. E aí eu corto um com o outro. Aí sobrou o limite de x tendendo a 7. x menos 7 sobre x menos 7, 1. Sobre raiz de x mais 2, mais 3. Isso vai dar o quê, professor? Ah, agora eu substituo 7 em todo lugar que tem x. Vai dar 1 sobre raiz de 7 mais 2, mais 3. Quanto que é 7 mais 2? 9. Então deu 1 sobre raiz de 9. Qual raiz de 9? 3. 3 mais 3? 6. Está certa a resposta? Vamos ver? Vamos ver? Número 36, 1 sexto. Corretíssimo. Uma salva de palmas pra você.